A gente fala agora de operação porque a operação de visas de fronteiras integradas do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas encerrou-se ontem, viu gente? A operação visa intensificar o policiamento na divisa de Três Lagoas com o Estado de São Paulo entre outras divisas de Mato Grosso do Sul com outros estados. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente fazendo um balanço de como foi esta operação na divisa de Três Lagoas com o Estado de São Paulo. Durante quatro dias, o 2º Batalhão de Polícia Militar intensificou a fiscalização na divisa com o Estado de São Paulo para coibir os crimes de tráfico de drogas, armas e descaminhos. De acordo com o Tenente Renato Ribeiro, o saldo da operação de visas de fronteiras integradas é positivo. Na área do 2º Batalhão, que envolve aqui Água Clara, Silvira, Brasilândia e a própria Três Lagoas, nós tivemos aí a fiscalização de mais de 1.300 veículos, foram mais de 1.800 pessoas abordadas, não houve grandes apreensões aqui na área do 2º Batalhão. Entretanto, acompanhamos aí que nos outros estados e em outros locais do nosso estado, houve apreensões de droga, de drogas, de armas, de fogo e algumas pessoas presas também por mandado de prisão. Durante os dias de operação, foram fiscalizados 1.300 pessoas, 1.800 veículos foram vistoriados. Três Lagoas é a rota do tráfico de drogas pela BR-262 e BR-158, que dão acesso aos grandes centros da região sudeste. E o foco desta operação foi justamente coibir a ação do tráfico organizado por quadrilhas que aproveitam dessas rodovias, como pontua o Tenente da Polícia Militar, Renato Ribeiro. O foco da operação é combater o tráfico organizado, principalmente o contrabando, o tráfico de drogas, e as armas também que passam muito nesses países, no nosso caso, na nossa cidade aqui é o corredor, e o nosso estado, que faz divisa com o país aqui, de onde vem a oriunda essas armas e muita droga. Então, nós somos um corredor. A operação a gente vê de forma positiva, em razão da intensificação, e a diminuição aí, vamos dizer, de pessoas circundando aqui, passando pelo nosso estado, trazendo alguma coisa de ilícito. O segundo batalhão ficou responsável pela fiscalização nas divisas com o estado de São Paulo, em vários municípios, Brasilândia, Selvíde e aqui em Três Lagoas. Mais de 1.800 pessoas foram fiscalizadas. Com o término da operação, o foco do segundo batalhão volta a ser o combate ao tráfico de drogas e outros crimes que ocorrem aqui na cidade. O foco volta-se para o policiamento ostensivo preventivo, principalmente dentro da cidade, combatendo o tráfico de drogas, retirando infratores da lei, pessoas com mandato de prisão, que a gente diuturnamente consegue recapturar e foragir do sistema prisional. E o atendimento das ocorrências aí, que há uma grande demanda no 9-0 aqui da população treslagoense.